Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é as treze coisas que contaminam o homem. Parte 1. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. 2. Jesus está afirmando que a alma do homem torna-se impura quando o homem pensa coisas más, fala coisas más, fala coisas más, ou faz coisas más. As maldades citadas por Jesus e relatadas nos versículos vêm de dentro do homem, porque vêm da vontade e da decisão do homem. Pela sua própria vontade e decisão, o homem decide o que pensar, falar e agir. E, ao pensar com maldade, ao falar com maldade e ao agir com maldade, o homem consuma o pecado. E, assim, o homem suja a sua alma. Dessa forma, fica claro que a decisão pelo mal provém do interior do homem. E, por isso, Jesus diz que o que sai do homem contamina a sua alma. Pois, quando o homem exterioriza a sua decisão pelo mal, cometendo pecado no pensar, cometendo pecado no falar, cometendo pecado no agir, torna a sua alma contaminada. Jesus cita treze coisas que contaminam o homem. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja. A blasfêmia, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. A primeira coisa que Jesus afirma que contamina o homem são os maus pensamentos. Os pensamentos são a causa e o princípio de tudo que o homem fala ou faz, pois, antes de falar ou fazer, o homem tem obrigatoriamente de pensar. Quando o homem começa a elaborar pensamentos do que vai falar de mal ou fazer de mal, o homem está planejando com maldade. Assim, para manter a alma pura, se deve vigiar os próprios pensamentos e rejeitar de imediato qualquer pensamento ou planejamento mental que vise falar coisas más ou fazer coisas más. A segunda coisa que Jesus afirma que contamina o homem são as prostituições. A prostituição consiste na realização de ato sexual em troca de pagamento. A prostituição também pode ocorrer sob muitas outras cores, tons e matizes, como, por exemplo, por quem realiza o ato sexual em troca de um cargo mais alto no emprego, no sexo em troca de vantagens ou favores, no sexo em troca de qualquer tipo de ganho pessoal, etc. Assim, para manter a alma pura, se deve ganhar o sustento de forma honesta e digna, realizando um trabalho útil aos seus semelhantes, e conquistar promoções e cargos mais altos somente através do estudo, da competência e do mérito pessoal. A terceira coisa que Jesus afirma que contamina o homem são os furtos. Furtar é apoderar-se de algo que pertence a outrem. Muito conhecido é o furto de dinheiro e bens. Porém, são muito numerosos os tipos de furtos, como, por exemplo, políticos desonestos que furtam o dinheiro dos impostos. Empregados que, com má intenção, prestam um mau serviço, e assim estão, na verdade, furtando o salário que não merecem. Empregadores que, tendo muito lucro e condições de pagar bons salários, pagam salários miseráveis, e assim furtam o suor do trabalho de seus colaboradores. O estudante que cola na prova, e que assim está furtando a conquista do diploma, que não merece, e ao qual não tem direito, etc. E são modalidades de furtos, o ludibriar o próximo, o trapacear, o falsear, o falsificar, o fraudar, etc. Assim, para manter a alma pura, se deve obedecer a ordem que Deus deu a Adão, ganhando-se o sustento com o suor de seu próprio rosto, trabalhando de forma honesta e digna, e prestando um serviço útil e de valor ao seu próximo. O trabalho nos dá esquecimento dos problemas. O trabalho nos dá saúde física e mental. E o trabalho nos torna humanos, através do serviço útil prestado aos semelhantes, o que também nos é a maior fonte de prazer que podemos ter. Estamos analisando as treze coisas que contaminam o homem. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos 7, nos versículos 20 a 23. E prosseguiu, o que sai do homem, isso é, que o contamina. Pois é do interior, do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios. A cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. A quarta coisa que Jesus afirma que contamina o homem são os homicídios. Homicídio é o ato de matar um homem ou uma mulher. Há quem mate para roubar. Há quem mate por se permitir sentir ira ou raiva. Há quem mate para fazer vingança. Há quem mate porque acredita erroneamente que assim faz justiça, etc. Porém, Deus reservou somente para si o direito de dar ou tirar a vida de alguém. E por isso, nenhum ser humano tem o direito de cometer homicídio. A justiça que alguém tentar fazer com as próprias mãos será, na verdade, mais um ato injusto. Pois só existe um juiz com o direito e capacidade de fazer justiça perfeita, que é o Senhor Deus Altíssimo. Repetindo, mas deve-se deixar que Deus julgue e aplique a pena justa ao pecador no momento adequado em que Deus decidir fazê-lo. Quando Jesus ia ser levado preso, Pedro sacou a sua espada para defendê-lo. Mas Jesus mandou que ele embainhasse a sua espada, que ele embainhasse a sua espada, o alertando que quem vive pela espada morre pela espada. Por isso, todo aquele que matar terá de morrer da mesma forma com que matou. Assim, deve-se ter prudência e sabedoria, nunca cometer homicídio e deixar que somente Deus faça justiça no mundo. Justiça de Deus que não falha. Justiça de Deus que é inexorável. Justiça de Deus que é inescapável. Devendo-se, portanto, tranquilizar a mente, ficar em paz com a vida e com os semelhantes, perdoar e ter misericórdia, e deixar que Deus faça justiça, e deixar que Deus governe o mundo. Fazer justiça é um trabalho duro e terrível. E Deus tirou do homem o trabalho duro e terrível de fazer justiça. E Deus assumiu para si o trabalho duro e terrível de fazer justiça. E Deus deixou para o homem realizar apenas o ato fácil, agradável e lindo de perdoar o seu semelhante que o prejudicou. Deixe o trabalho duro e terrível de fazer justiça nas mãos de Deus, pois Deus assim quer. E faça o ato fácil, agradável e lindo de perdoar o ofensor, pois assim a tua alma ficará em paz, tranquila e com felicidade. Lembra-te que Jesus nos deixou o mandamento que devemos amar o nosso próximo, e que devemos, sobretudo, amar até mesmo o nosso inimigo. Assim, perdoa e tem misericórdia para que tu possas ser chamado de filho de Deus. Agrada muito a Deus que tu sejas capaz de perdoar e ter misericórdia. E assim, tu também ganharás o direito de receber o perdão de Deus e a misericórdia de Deus para com os teus pecados. Para com os teus pecados. Lembra-te que Jesus disse que somente obterá o perdão de Deus aquele que for capaz de ter misericórdia. A quinta coisa que Jesus afirma que contamina o homem são os adultérios. Adultério é a transgressão da regra de fidelidade conjugal para aqueles que se casaram. Fidelidade conjugal esta que é a regra de não ter relação sexual com outra pessoa fora do casamento. Assim, adultério é a traição conjugal. Naturalmente, também comete adultério quem é o terceiro que se introduziu para ter relação sexual com um dos cônjuges. Ou seja, também comete adultério aquele que é popularmente conhecido como amante. Quem tem relações sexuais sem se casar também está cometendo o adultério. Uma vida com múltiplos parceiros sexuais é uma vida de adultério. Uma vida de promiscuidade é uma vida de adultério. É preciso que se tome consciência que nada existe fora da família que possa oferecer felicidade real a alguém. Marido, esposa e filhos são a célula básica da sociedade. E somente se poderá conseguir felicidade verdadeira formando e participando da célula básica social, que é a família. Assim, mantém-te virgem até o teu casamento. E, após casar-te, nunca traia o teu cônjuge. Mas, desfruta os prazeres do amor apenas como o cônjuge que o Senhor Deus Altíssimo concedeu para ti. Sendo fiel à tua esposa, tu serás o homem mais feliz do mundo por pertencer apenas à tua esposa. Sendo fiel a teu marido, tu serás a mulher mais feliz do mundo por pertencer apenas a teu marido. Tenha amizade, respeito e amor verdadeiro pelo teu cônjuge. Faz de teu cônjuge teu único sócio nos teus negócios de dinheiro em tua vida. Progride junto com teu cônjuge em todas as áreas de tua vida. Seja estudando, seja aprendendo, seja dialogando, seja praticando esportes, seja se divertindo. E faz de teu cônjuge teu amigo inseparável e tua fonte de alegria e prazer. Faz de teu cônjuge teu amor eterno, que sempre estará ao teu lado nos momentos de alegria ou de tristeza, e que te acompanhará perpetuamente em tua jornada de vida. Ama a tua esposa e se fiel à tua esposa, e se assim verdadeiramente feliz. Ama o teu marido, e se fiel a teu marido, e se assim verdadeiramente feliz. Se fiel a teu cônjuge, e Deus abençoará tu, teu cônjuge, teus filhos e filhas, e toda a tua descendência. Se fiel no teu casamento, e receba a bênção os perpétuos de Deus. A sexta coisa que Jesus afirma que contamina o homem é a cobiça. A cobiça é o desejo veemente de conseguir ou possuir alguma coisa. Assim, há a cobiça por dinheiro, há a cobiça por bens materiais, há a cobiça por riquezas, há a cobiça por sexo, e há também a cobiça que surge da inveja ao se ver alguma coisa que o seu semelhante possui, surgindo então a cobiça por aquilo que pertence a seu próximo. É preciso que se tranquilize o coração, e não se deseje nada que o Senhor Deus Altíssimo não nos concedeu. O que quisermos, e que for realmente bom para nós, devemos o conquistar através de nosso esforço e trabalho. E, ainda, teremos o que Deus nos conceder através de suas bênçãos, de acordo com o nosso merecimento. Fora do que Deus nos permitir ter, e nos conceder, nada mais nos é necessário neste mundo. E não ter aquilo que se cobiça, é, na verdade, o que permite gozar de paz e tranquilidade neste mundo. Agradece a Deus pelo que Ele te permitiu ter, e quis te conceder. Seja isso muito ou pouco, porque Deus achou que assim era melhor para ti. E fica contente, alegre e agradecido com o que Deus te deu. E esforça-te em estudar e obedecer as leis justas de Deus. Hoje, analisamos as seis primeiras coisas que contaminam o homem. No próximo programa, continuaremos analisando as seguintes. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio, falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, ou na sua televisão, com acesso ao YouTube. Meus vídeos estão no meu canal do YouTube, chamado Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado! Veja o que Jesus Cristo diz, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena. Muito obrigado! Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. de Deus te ama. O Senso não sejam Inflexões, Amen. Amém. 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 Amém.